Vamos seguindo o próximo, já chegando quase ao final da live, deixa eu ver qual é o próximo assunto Próximo assunto pra você que tá ligado, falar do Valtteri Bottas novamente, trazer aqui a imagem relacionada A temporada 2023 marcará 10 anos na Fórmula 1 para Valtteri Bottas, que fez sua estreia com a Williams no GP da Austrália de 2013 Depois de conquistar o título da GP3 em 2011, o finlandês rapidamente se estabeleceu no grid da Fórmula 1 como uma das últimas perspectivas empolgantes Bottas falou abertamente em uma entrevista com a jornalista finlandesa Maria Veistrola sobre sua temporada de estreia E como seu rigoroso regime de treinamento levou a sofrer de um distúrbio alimentar não diagnosticado Ah, eu não falei qual era o assunto, né? O Bottas, olha só, o Bottas revela que treinamento rigoroso na Fórmula 1 levou ele a um transtorno alimentar Pra ver o que esses pilotos se submetem pra correr, né? Ele disse, abre aspas Eu me treinei e senti dor física e mentalmente Saiu do controle e se tornou um vício Nenhum distúrbio alimentar foi oficialmente diagnosticado Mas definitivamente estava lá, explicou o Bottas Não foi muito saudável, eu queria ser o melhor e eu pensei que tinha que fazer isso Se a equipe disser que eu tenho que pesar 68 quilos e eu naturalmente peso 73 Então eles farão de tudo para isso, palavras do Bottas E Bottas foi ver um terapeuta para ajudar em sua recuperação Onde percebeu que sua vida estava muito focada na Fórmula 1 Na mesma época, seu ex-companheiro de equipe na Fórmula 3, Julius Bianchi, sofreu seu trágico acidente no GP do Japão em 2014 O francês mais tarde sucumbiria aos ferimentos no ano seguinte Aquele trágico falecimento Abre aspas, eu precisava de um psicólogo para me ajudar a me recuperar Cuja primeira avaliação de mim foi que eu sou quase um robô Que só quer alcançar seu objetivo e não tem nenhum sentimento Palavras do Bottas Isso me assustou É verdade que naquela época eu não tinha outra vida além da Fórmula 1 Fecha aspas Eu falo muito dos finlandeses, que eles são frios Claro que fala isso se por causa do clima mesmo que é frio lá São seres humanos como qualquer outro O piloto finlandês também foi ver um terapeuta Depois de fazer a mudança da Mercedes para a Alfa Romeo Acreditando que isso ajudaria na transição Ele disse, abre aspas Temporada passada foi mais difícil novamente Quando meu futuro estava em jogo E eu não sabia para qual equipe eu pilotaria Palavras de Bottas Isso é o que você pensa quando você é um cara tão duro Que você não precisa de ajuda Que eu posso cuidar das coisas olhando no espelho Mas um profissional sabe fazer as perguntas certas E abrir muitas fechaduras E é verdade, muita gente tem preconceito com os psicólogos Mas só quem já foi realmente percebe que eles têm um papel muito importante Com toda a certeza no papel dos psicólogos E esses pilotos aí de alto nível com certeza precisam e muito Próximo assunto Ah, faltou aqui o Pini também É verdade, é verdade Deixa eu trazer aqui a imagem Da Alpine Alpine faz grandes mudanças com seu novo carro Para caçar os três primeiros Alpine faz grandes mudanças com seu novo carro